E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma deliciosa sobremesa com apenas 3 ingredientes. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão aqui no primeiro link da descrição, que é lá no nosso site, www.cozinhanazueira.com Vixe, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e deixar aqui no comentário! O primeiro passo dessa receita é a gente derreter o chocolate junto com o leite. Mas sempre, toma cuidado com o leite pra ele não derramar no seu fogão. Agora a gente vai hidratar a gelatina conforme o fabricante. Normalmente é 5 colheres de sopa de água fria, mas sempre lê o rótulo, né? Muito importante! A nossa mistura de leite com chocolate tem que chegar a 40 graus, ou a famosa temperatura de mamadeira de neném. Porque senão a gelatina vai perder o seu poder gelatinizante. Ou seja, a sua sobremesa vai desandar, não vai endurecer, aí você vai ter que servir um ponche de leite com chocolate. Esfriou, você colocou, agora é só bater tudo no liquidificador e depois levar pra geladeira por aproximadamente umas 4 horas, que vai ser o tempo de firmar essa sobremesa. Tirou, viu que tá uma belezinha? Agora é só servir pra geral. Você pode fazer numa forma, naquelas de flan, pra você desenformar, mas aí lembra de botar com um pouquinho de óleo. E se você quiser colocar por cima um granulado, um amendoim, fica muito gostoso. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e acessar o site da.cozinhedazoeira.com Também segue a gente nas redes sociais, a.cozinhedazoeira. E fora isso, vem comigo, eu quero ver quem vai fazer essa receita aí. Não, essa receita é muito gostosa. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.